em cinco segundos, Jornal Mais Mossoró, o seu boletim diário com as principais notícias do município. Mais Mossoró! Bom dia, segunda feira, primeiro de maio de dois mil e vinte e três, está no ar, edição de número quinhentos e sessenta e seis do Jornal Mais Mossoró, com a apresentação de Fábio Oliveira. Mossoró registra saldo positivo na geração de postos de trabalho no mês de março. Seguem abertas as inscrições para a escolha dos novos membros do Conselho Tutelar. Saúde orienta a população sobre cuidados para a prevenção das síndromes gripais. Detalhes agora no Mais Mossoró! Mais Mossoró! Mossoró contabilizou no mês de março deste ano, saldo positivo de cento e vinte e nove vagas de trabalho, segundo dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o Caged, divulgados na quinta-feira passada, dia vinte e sete. O segmento que mais gerou vagas foi o de serviços, com quinhentas e um admissões, como ressalta o titular da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Turismo, assedinte, Franck Felizardo. É importante a gente ressaltar esse resultado do setor de serviços, que no comparativo ele ficou com um saldo positivo de quinhentas e uma admissões. Então isso representa um crescimento bem significativo do setor de serviços e a gente pode destacar a evolução do setor de tecnologia, de informações e de comunicações nesses processos de contratação. Franck ainda destacou o desempenho da construção civil e do comércio nesses indicadores. Podemos ainda fazer um destaque para o reaquecimento das contratações ocorridas junto à construção civil, a qual apresentou um saldo de cento e cinquenta e cinco contratações, isso mostra que há um aumento de investimentos no setor e a retomada de projetos construtivos que estavam paradas. O comércio também é destaque, é outra área que ao longo do tempo vem sempre apresentando saldo positivo, ficou com saldo de noventa e cinco contratações acima de demissões, reforçando essa vitalidade e a força que tem o setor tão empujante, tão crescente na cidade de Mossoró. A Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania está com inscrições abertas para o processo de escolha com data unificada de membros do Conselho Tutelar para o quadriênio dois mil e vinte e quatro dois mil e vinte e oito. A Comissão Especial Eleitoral designada pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente o condica é responsável pela organização e condução do processo de escolha. Interessados podem acessar o Diário Oficial de Mossoró, o dom do último dia trinta e um de março, onde se encontra o edital com todas as informações. As inscrições somente serão efetuadas presencialmente até a próxima sexta-feira, dia cinco de maio, na sede do Condica, no Centro Administrativo, no bairro Aeroporto, das sete às onze da manhã e de uma às cinco da tarde. Nesta época do ano, é comum no país o aumento significativo no número de casos de síndromes gripais. Em Mossoró, a Secretaria Municipal de Saúde registra uma maior procura por atendimentos na rede pública da população com esses sintomas gripais. Diante disso, os especialistas orientam sobre os cuidados necessários para a prevenção da gripe. O médico Felipe Andrade ressalta pontos importantes nesse cuidado. É importante que a gente sempre mantém o uso de máscara, né? Lave bem as mãos, evite aglomeração das pessoas no mesmo ambiente, em locais fechados. É muito importante que todos tenham sempre atualizado o calendário vacinal para a gente evitar que tenha doença ou minimizar o quadro caso seja exposto à doença. Para evitar a propagação do vírus da gripe e minimizar casos graves de síndromes respiratórias, a principal medida preventiva é a vacinação. O professor Leilson Costa procurou uma das unidades de saúde do município para manter seu esquema vacinal em dia e aproveitou para aconselhar aqueles que ainda não fizeram o mesmo. No momento atual a gente vê aí muitas pessoas adoecendo com viroses, né? Então procure um posto de saúde para que possa atualizar as suas vacinas. De gripe, de covid e as demais, né? Todas as vacinas elas são muito importantes, né? Termina aqui mais uma edição do Mais Mossoró, com produção da Secretaria de Comunicação Social da Prefeitura Municipal de Mossoró. Siga nossas redes sociais e se mantenha informado. Um bom dia a todos e até amanhã, se Deus quiser. Você ouviu Mais Mossoró. Mais Mossoró, o seu boletim diário com as principais notícias do município. Você bem informado, sempre.